oi aqui é o papel de tudo bem com vocês então no vídeo hoje a gente vai estar reagindo ao debut do ivy eu tô muito ansioso para esse debut gente então vamos lá que é com eleva e gente eu não vi teaser de mv não vi nada nem sei qual vai ser o conceito ae que lindas ai ai meu deus do céu Nossa, a gente já tá arrumando Nossa, a música deu uma desacelerar Desacelerar Vocês entenderam? Ai meu Deus É a música calma? Eu tô chocado Eu pensei que ia vir o refrãozão Gente, que diferente Do passado A música é calma Tá muito diferente Do debut da música Que eu pensei que ia ser Não usa isso A música é muito diferente Esse é o refrão O refrão cantado Vocês sabem que eu amo, né? Gente, tá muito diferente E eu amei esse refrão Que dá uma desacelerada Acho que é assim que se fala E depois Vem o refrão Olha esse refrão Olha essa parte Olha essa parte Nossa, a música toda A construção da música Tá incrível Uh, que linda Eu não tenho bias ainda Tá gente No nível Uma pegada meio egípcia Né gente Eu gostei Eu gostei muito Da loirinha Gostei ela Tem uma presença enorme Os carões dela Eu amei Nossa Nossa, eu já tô todo arrepiado Nossa, que incrível Eu tô chocado Gente Que dúvida Que eu pensei Que ia ser Uma eletrizante Aquela Tô tendo 100 palavras Nossa, eu amei Eu amei Gente Foi totalmente Superou as minhas expectativas Que eu pensei Que ia ser uma coisa E foi Totalmente outra Eu amei Que me surpreendeu Né Mas então foi isso O vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Até o seu like Me seguir nas redes sociais Beijão Tchau, tchau